Fala aí galerinha, aqui é o canal, aqui é a Merissa Gamer e hoje eu tô trazendo menus pra vocês e pra restar E gente, vocês viram o vídeo que eu postei hoje, eu vou postar outro, que naquele vídeo eu tinha ganhado franguinho E eu não tinha conseguido ganhar o Bo, aí eu consegui ele, simplesmente eu vou pegar ele com o outro vez Mas gente, é sério, foi muito esforço, que eu consegui, consegui ele, eu mereço o like de vocês, é sério Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo E vamos ler a descrição dele aqui Pode disparar 3 flechas explosivas em seu alvo, seu super é a habilidade de esconder 3 minas explosivas no chão E a gente vai já com ele aqui, ó, bem legal Gente, eu sempre quis ele Nossa gente, parece que ele usa boné, olha esse daqui, ó Olha aqui atrás, negócio de boné Mas tá bem legal, boa A gente tem um combate, um combate solitário aqui Eu tinha ganho uma casa, só que eu abri e não ganho nada de interessante E graças ao Franklin a gente conseguiu o gol O Franklin também conseguiu o gol Não muito, tipo, de muito, 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 muito Ah, eu botei que é bem legal assim E aquele tique já tá em... já tá em atacar Gente, ó, voltei Agora aqui Eu voltei com o meu primitivo de chamada Salve, galera, tudo bem? Não liguem Que ele é chato Tô brincando Ele é legal Só que ao mesmo tempo ele é... Ele é mal menos, mal menos, mais ou menos, né? Não liguem Gente, eu ganhei Eu tô muito feliz Ganhei realmente o que eu queria Ela não ia comprar E a gente vai entrar aqui no mato Pra ver se nós aguentamos De pessoas aqui Eu acho que sim Um pouquinho de matar, né? As pessoas com burro Eu achei bem fácil Gente, eu acho que a gente vai ficar em segundo ou em primeiro, não sei É, em terceiro mesmo Tudo bem, gente, a gente vai ficar em terceiro, mas foi bem Fomos bem lá Muito bem Ó, mas a gente ganhou um troféu com um bom assim Gente, eu só fiz esse vídeo só pra gente ganhar ele aqui e tudo e tal Mas se vocês quiserem que eu abra uma caixa grande e três ou duas pequenas Vocês já deixem seu like e comentem aí nos comentários E, gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixe seu like E obrigado por ter assistido Tchau 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 Tchau